Eu nem sei a tua idade, tu querendo me mandar Não sei qual que é a tua, mas tu não vai me brecar Porque se tu pensa assim, tu sabe que eu não vou te amar Ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma Eu só dou meu coração, pra quem me conquistar Pra quem pensa como eu, eu sei que vai me apoiar Sou de Libra bem vivida, meu coração é gelado Cê quer mandar em mim, então vai pra casa do Apocalipse do amor, apocalipse do amor É macetado em todo mundo com a força do meu popô Apocalipse do amor, apocalipse do amor É macetado em todo mundo com a força do meu popô ёл em Jesus na irmã Bibbi baby doll Só quer ser macetada م se ferry-ka-ka Tchau Eu nem sei a tua idade, tu querendo me mandar Não sei qual que é a tua, mas tu não vai me brecar Porque se tu pensa assim, tu sabe que eu não vou te amar Hoje eu sei o meu amor